Você vende qualquer coisa, consegue convencer o povo de... É, a ideia é essa, né? Então eu quero te desafiar. Mas é o que? Você é tão bom, tá há tanto tempo, que aqui vai ser o Mechá Cegas. Ah é? Não vou ver o que eu tô vendendo? Você vai ter que vender sem saber o que você tá vendendo. Topa? Topa, momento perigoso, hein? Então agora chegou a hora... Mechá Cegas Muito bom! Botilhe, botilhe! Aqui dentro dessas caixas tem uns produtos que você não vai ver, só a gente de casa e da plateia vai ver E você vai ter que vender. Estou te dando umas dicas pra você devendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos no primeiro produto aqui. Vai. Olha aí. Não pode falar o que é. Não pode falar o que é. Ai meu Deus. Vamos lá, pode começar. Alguma dica? Alguma dica? A dica é pra uso pessoal. Uso pessoal. A senhora que chegou agora, muito bem-vinda. Botilhe, você veio na TV, Botilhe. Claro. Eu tenho um negócio agora que a senhora vai adorar usar naqueles momentos de intimidade. É mesmo? É. A senhora que está buscando paz interior. Mas isso, né? Pra um momento de intimidade, eu acho que tem que tirar aí. É. Bom, então a senhora, antes de usar, tira tudo, minha senhora. Você já usou? Eu já usei. Já usei. Aliás, eu uso todo dia. Usa todo dia. Todo dia. E não dá nem pra notar. Nem parece, né? Nem parece. Mas o produto é tão bom que ele vai junto e ele parece que já faz parte do nosso corpo. Entendi. E isso que é produto bom. Esse produto aqui, inclusive, é seu. É meu? É dele. Muito obrigado. Mais um brinde que eu estou ganhando e eu vou usar. E como é que lava? Como é que lava? Ai eu tenho que falar com a minha mulher. Ela que entende de lavar isso. A mulher que lava? Ela lava. Ela lava bem, viu? Mas ela lava com que produto que ela usa? Ah, ela usa a mão. A própria mão. Usa a mão. Mas de nenhum tipo, só água? Água é não. Ela põe um sabonete aí. Ela dá uma escorregadinha legal, né? Ela não fica com gosto de sabão, não? Nunca senti. Depois eu beijo a minha mulher e não senti nada. Você sabe mais de no que seja? Não tenho nem ideia. Não faz ideia. Se você lavar com sabão, fica com gosto de sabão? Deixa eu ver esse negócio. É uma dentadura. Mais um, mais um.